Como parte da quinta conferência nacional, a Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, prevista para 4 e 5 de abril, tem o objetivo de orientar políticas públicas estaduais e propor uma nova política para o setor com foco na inovação empresarial e tecnológica. Já teve uma primeira etapa que incluiu 11 conferências macro-territoriais que foram realizadas de 27 de fevereiro a 14 de março, agrupando os 27 territórios de identidade aqui do Estado. Sobre a etapa estadual, a gente conversa agora com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia, André Joazeiro, conosco também aqui no ICA Bahia. Um prazer, secretário. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da rádio à tarde. É um prazer estar aqui falando sobre a nossa conferência. Foi a maior conferência até então, a maior mobilização do país. 3 mil pessoas participaram desse processo. Essas primeiras 11 conferências. Nas 11 macro-territoriais. Visitamos todos os territórios agrupados em 11, mas os 27 territórios... Serrinha e Unápolis foram realizadas. Nas cidades de Serrinha, Unápolis, Iresê, Joazeiro, Ilhéus, Seabra, Senhor do Bom Fim, Vitória da Conquista, Barreiras, Feira de Santana e Lauro de Freitas. É isso aí. Foi uma maratona. Vários territórios agrupados, porque são 27, não dava para a gente fazer 27 macro-territoriais, mas os territórios estavam agrupados, dois, três em cada reunião dessa. 3 mil pessoas passaram por todo o processo. E aí, não só as conferências que nós organizamos, mas também as conferências livres. Alguns setores resolveram, por conta própria, fazer conferências e trazer propostas. Por exemplo, a Juventude fez uma mobilização e trabalhou um tema. O pessoal de games fez uma conferência também livre. Enfim, essas conferências livres também trazem propostas para, agora, a conferência estadual. São mil propostas que foram catalogadas. A gente está fazendo uma seleção agora, juntando, tirando duplicidade, colocando dentro dos eixos. E vamos levar isso para o plenário da estadual, que é agora 4 e 5 de abril. Você poderia antecipar para a gente que sugestões, que recomendações devem ser acatadas? Um dos objetivos dessa conferência estadual, que vai ser realizada agora de 4 a 5 de abril, exatamente, recomendar ações, propostas para a elaboração da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2024-2030. Resultado dessa conferência, então. A importância disso, primeiro, é a política estadual. A gente trabalha a política estadual, tem a política do Nordeste, que será no final do mês de abril. Então, tem uma conferência Nordeste, depois a conferência Nacional, que é no início de junho, para fazer a estratégia nacional. Se você não pauta direito, vai faltar recurso para aquelas linhas que são importantes. Então, a gente precisa dizer agora quais são as linhas que interessam ao Estado da Bahia, ao Nordeste, para depois levar essa pauta na Conferência Nacional, garantir orçamento. Que linhas são essas? Vamos lá, a gente tem algumas linhas importantes. Primeiro, são divididas em setores. O setor produtivo tem um terço da plenária. O setor social tem um terço da plenária. E o setor acadêmico tem um terço da plenária. E você vê as propostas são bem diferentes em cada setor. Eu tenho desde propostas de popularização da ciência, de melhoria de infraestrutura das nossas ICTs, universidades públicas, também privadas, mas as públicas elas predominam, dos institutos federais, de capacitação de professores. Eu tenho um conjunto de propostas nessa linha. Eu tenho uma proposta do setor empresarial, que segue um pouco o que já veio na política nacional da nova indústria Brasil. Transição energética, tem bastante demanda, energias renováveis, biocombustíveis. Tem a questão da tecnologia para a saúde, o complexo industrial da saúde precisa ser renovado. E muita coisa vai surgir de bacana aí. A gente tem mineração, é um outro vetor que a Bahia tem uma tendência a fazer uma política importante, porque temos um potencial de minerais críticos e estratégicos para a transição energética. São aqueles minerais que vão servir de base para a indústria, por exemplo, do painel solar, para a indústria das próximas baterias, que não é o lítio. A próxima tecnologia de bateria não vai ser lítio. E esses minerais estão presentes no Nordeste e muito na Bahia. Então, a gente tem que ter uma política de pesquisa, que não é só pesquisa mineral, como a gente conhece, de identificar onde está esse minério, mas como é que eu separo esse minério para poder utilizar. Você tem uma noção, poucos países dominam algumas técnicas. A China está comprando rejeito de mineração de vários países, inclusive do Brasil, inclusive da Bahia, compra o rejeito da mineração, coloca em contêiner, leva para ali e consegue separar outros minerais. Desculpe, porque naquela rocha tem um mineral principal que ele tirou, mas ali tem 10, 11, às vezes, outros minérios em menor quantidade, mais difíceis de trabalhar, que a gente não domina a trilha tecnológica e eles fazem esse trabalho lá. Isso não é só do Brasil, não. De vários países do mundo eles conseguem comprar esses rejeitos e trabalhar. E a gente pode desenvolver essa trilha tecnológica aqui, de separação do minério, do aproveitamento mais integral dessa riqueza e guardando esse minério aqui para uma segunda etapa, que é o processo de industrialização a partir desse minério, que a gente tem deixado essa oportunidade passar e a gente não pode mais fazer isso e falta tecnologia para a gente fazer essa industrialização. Então, essa é uma outra vertente que a gente deve investir. E aí tem o pessoal do setor social, que não participava desses processos e de um tempo para cá vem participando do processo de planejamento também da ciência e tecnologia. A triplice hélice, que era a teoria que montava o ecossistema, era setor produtivo, governo e academia. E agora ele tem o setor social participando. Então, falamos de uma quádrupla hélice do ecossistema. É bem complexo tudo isso. Exatamente, que tem demandas que são muito claras, que estão lá. A demanda do povo na agricultura familiar, a gente tem hoje aqui 407 agroindústrias que produzem a partir da agricultura familiar. São agroindústrias familiares também. Essa indústria também precisa de tecnologia. E não precisa ser uma tecnologia avançadíssima, como a gente às vezes fica pensando, tecnologia é software, é hardware, é uma coisa muito de ponta, não. Ele precisa de tecnologia básica, um conhecimento que está na universidade que não chega para ele, para o produto dele, tipo um rótulo. O rótulo está na universidade, é desenho industrial, nós temos um conhecimento dentro da universidade que não chega lá. Se ele não faz um bom rótulo, se ele não faz um bom envelope para o produto dele, como é que ele vai vender isso lá, ele não vende bem. As indústrias de alimentação investem milhões de reais em design de produto para botar na prateleira e conseguir vender. E a agricultura familiar bota lá em qualquer vaso. Não dá para ser assim. Então, essa é uma tecnologia simples que tem um conhecimento que está na universidade já pronto e a gente tem que fazer esse conhecimento chegar, essa difusão do conhecimento. Então, tem muita coisa, são várias linhas, a capacitação, a difusão do conhecimento, a inovação e aí inovação de ponta, que aí vai estar mais na indústria, na grande. Enfim, tem bastante coisa a chegar. É, várias frentes. Ernesto, o que quer fazer uma pergunta? Secretário, você estava falando da tripla hélice e aí só me veio a imagem dos aerogeradores. E nós estamos vivendo aqui e a Bahia está despontando também, vislumbrando várias oportunidades a partir dessa ideia da transição energética, por conta das eólicas, das usinas de geração solar, etc. E parece ter um descompasso muito grande, principalmente quando a gente vê áreas da Chapada, do Oeste, que estão recebendo investimento muito pesado na geração das eólicas, mas ao mesmo tempo, aquele contraste. É muita tecnologia naqueles aerogeradores gigantescos, etc., mas ali do lado, na agricultura que o senhor falou, na agricultura familiar que se pratica ali ao lado dos aerogeradores, uma carência muito grande de inovação, de tecnologias que já são disponíveis. O senhor acredita na conferência como um mecanismo que ajuda a diminuir essa distância e esse contraste que vai ficando cada vez mais até agressivo aos olhos. A gente vê aquela paisagem impactada pelos aerogeradores, mas ao mesmo tempo, a população que produz alimento ainda vivendo como viveram seus avós e bisavós. É isso. Eu acho que essa experiência de planejamento participativo na ciência, que é uma experiência nova, ela vai trazer essa demanda. E já está trazendo, eu vi isso muito claramente, os movimentos sociais estão participando. Essa política que a gente está indo buscar a informação no território, qualifica o técnico da Secretaria de Ciência e Tecnologia para fazer a proposição mais técnica depois, porque a proposta que vem dali da conferência é um desejo, é uma demanda, é uma necessidade, mas depois ele tem que virar um projeto. Nem sempre o técnico aqui na Secretaria, ele sabe o que realmente faz falta para esse povo lá, que a gente chama na ponta, lá no território. Então, a gente está seguindo um modelo de planejamento que é do governo. Jerônimo tem o planejamento do governo dele, é participativo, é o PGP, que é a bíblia do governador e ele transfere essa bíblia para a gente, também a bíblia dos secretários. E eu estou fazendo simplesmente um detalhamento daquilo que ele já pactou nos territórios, de continuar fazendo essas escutas para trazer essas demandas e produzir mais tecnologia que chegue para eles. E eu estou me surpreendendo, inclusive, com a quantidade de ações que as universidades já estão fazendo junto com essas comunidades no território. Então, a gente está descobrindo que tem um trabalho extensionista da universidade que está avançando muito, acho que na última década cresceu bastante, e a gente não estava apoiando devidamente. Então, a partir desse ano, a gente fez um último nosso edital, são 34 milhões para justamente esse tipo de demanda. Captação de água, qualidade da água de pessoas que estão fora da rede, que estão na rede da Embasa, tem a captação, tem tratamento, chega água bonitinha na sua torneira. Mas quem está lá na ponta, fora da rede, eu preciso ter tecnologia de captação, de tratamento, filtragem, microbiologia, para garantir a saúde daquela pessoa, uma água minimamente disponível para o consumo humano, além da plantação. Então, tudo isso é tecnologia. A gente sempre divulga aqui, a gente gosta muito de dar esse tipo de notícia, quando surgem, perdão, ou nas escolas de ensino médio, principalmente as públicas, ou nos IFES, e está em expansão, felizmente voltou a expandir a rede dos IFES, ou principalmente nas universidades estaduais, a Bahia tem quatro, que são multicampos, estão espalhadas, e principalmente ao NEB, a gente vê produção, inovação produzida pelos estudantes, mas isso às vezes fica a impressão de que não chega, aquela solução não chega, ela não vira cotidiano para as pessoas que estão produzindo. A gente avançou também nesse sentido de aproveitar aí esse desenvolvimento que você faz? A gente tem um problema muito sério nas universidades, eu tenho discutido isso em toda reunião, a gente divulga muito mal o que produz, a UFBA, o NEB, os IFES, produzem muita ciência, mal divulgam o seu paper para o colega do lado que tem o mesmo interesse, muito mal divulgam o paper. Não chega para a sociedade, e chegar para a sociedade, vocês são da comunicação, não é fácil, porque não é a mesma linguagem do cientista, não é o paper que ele vai botar no jornal, você bota o paper aqui e ninguém entende nada, não tem interesse de ler, é uma dinâmica... Tradução mesmo. Tradução para uma linguagem acessível para a população, isso é importantíssimo, inclusive a gente está com conversa com o jornal à tarde, a gente tem que abrir uma parceria grande com uma conversa com o Luciano e com o Bahia Notícias para tentar reativar aquela página de ciência e tecnologia que já teve um dia no jornal, por falta de pauta qualificada que chegava para vocês, o jornal bota na rua aquilo que chega com qualidade e aquilo que a sociedade se interessa. Se a gente não bota boa pauta, a sociedade não se interessa, o jornal para de publicar, a lógica é essa. Então a gente está tentando montar uma coisa para agora oferecer pauta de qualidade. Já está acontecendo, a gente tem uma revista chamada Bahia Faz Ciência, onde a gente publica experiências dessas crianças. Falando da agricultura familiar, teve uma menina de 15 anos de idade, criou um aparelho com luz solar, não tem energia nenhuma, que coloca na cisterna e ele tira, mata as bactérias, né? Então para o consumo humano faz ali 10 litros dia, não é um negócio absurdo, não é para aquele consumo daquela pessoa que tem a cisterna suficiente para poder beber uma água de melhor qualidade. É um aparelho muito simples e a energia que ele usa é solar. E a última análise é uma ação de saúde também. É uma ação de saúde, enfim, é uma ação de cidadania, eu acho. A gente tem gente vivendo na Idade Média, a gente não entende isso, né? Como é que a gente consegue viver sem uma água? Você não consegue viver em sua casa sem internet, tire a internet da sua família, tire a água potável da geladeira, você vai ver o que caos. Para quem está acostumado com a vida urbana, não faz ideia do que é isso. Você não consegue viver, você não dura dois dias sem internet e sem água, é impossível. As famílias nossas aqui da cidade não sabem o que é isso, eles vivem lá. Ou com água de uma qualidade muito ruim, que depois vários problemas outros, afeta na educação, essa criança doente não vai à escola, é um negócio. A gente não entende a importância da água na vida dessas pessoas, é tudo, influencia na saúde, influencia na educação, influencia no desenvolvimento econômico dela, sem água ela não planta, sem água ela não consegue uma produtividade, não consegue sobreviver. Então, as tecnologias para a água, a gente colocou 6 milhões agora para desenvolvimento de tecnologias para saneamento, que vai desde captação até qualidade. Mais 6 milhões para a produtividade da agricultura familiar, é o pessoal que trabalha mais com agronomia. O cacau, só para você ter uma experiência, o cacau produzia na região, as famílias, 10 toneladas por hectare, estão produzindo 80 com a ajuda da UESC. Então, faz muita diferença na vida das pessoas. A gente está falando de divulgação científica, não é somente fazer uma coisa, uma experiência bonitinha, está divulgando, mas como é que isso chega na vida. Não são divulgações, na verdade, a gente não trata de divulgação científica, isso é importante para a sociedade entender o trabalho. Mas o fato da difusão da tecnologia, isso é que é importante. A tecnologia, não é a informação que tem que chegar lá, a tecnologia que tem que chegar lá. A difusão da tecnologia é um pouco isso, a gente está colocando na educação para chegar. Quando se fala em tecnologia, normalmente se associa a alguma coisa ultra complexa, da ciência mais desenvolvida, mas a tecnologia pode ajudar, por exemplo, a ter água saudável, água potável em uma comunidade, em uma família que está isolada ali, longe de uma rede da embasa. E não precisa ser um gênio, não precisa ser um mestre, um doutor, foi uma menina de 15, 16 anos agora, que ela está com 18, mas ganhou o prêmio em Washington. O pessoal nos Estados Unidos reconheceu a tecnologia dela, viajou para os Estados Unidos para receber um prêmio que a gente aqui não tinha dado o valor que ela merecia. Todo mundo só entendeu a importância do projeto dela quando ela ganhou o prêmio lá em Washington. É um negócio absurdo. A gente não valoriza nossas coisas aqui. Secretário, a gente está falando aqui de ciência, tecnologia, inovação, as várias frentes que o governo tem abraçado para promover o crescimento, o desenvolvimento desse setor. Recentemente foi inaugurado o Centro Tecnológico Aeroespacial, ou seja, tem bons ventos, imagino eu, soprando nessa direção. Para a gente até encerrar, qual é o futuro que o senhor vislumbra? E em quanto tempo para a Bahia se tornar uma referência nesse setor, nesse setor de inovação, ciência e tecnologia, a partir dessas ações, inclusive, que estão sendo projetadas? Olha, eu vou dizer que a gente está num momento realmente de mudança de paradigma. A gente tem um governador que é professor universitário, entende o assunto, tem sensibilidade. Uma primeira dama, que é a professora Tatiana Veloso, que foi pró-reitora de pesquisa da UFRB, então ela entende, tem a sensibilidade da importância da ciência e tem a vivência lá social, porque ela estava lá trabalhando na UFRB, está lá no Recôncavo, fazendo trabalho social na ponta. Então a gente tem tudo isso, tem o governo Lula que descontidenciou 10 bi por ano do FNDCT, foi o único fundo no país que foi totalmente descontidenciado por Lula, desde o primeiro ano foi o FNDCT, 40 bi até 2026. Então a gente tem uma oportunidade grande de dar uma guinada, e estamos trabalhando para isso. A gente tem aí o aeroespacial chegando, mas temos a transição energética, que é a nossa pauta principal, e a mineração, são duas pesquisas que podem transformar a economia do país. Na transição energética, eu vou destacar o biocombustível, porque tem um impacto lá, desde a agricultura familiar, a CELEN tem um projeto, a gente já falou sobre ele aqui, de 200 mil hectares de plantação de Macaúba e Dendê. A pesquisa está sendo feita num centro de pesquisa em Ilhéus, não porque a gente achou que tinha que ser, porque era o melhor centro de pesquisa de uma área, então a gente acha que no interior não tem qualidade na pesquisa, mas a CELEN achou lá o melhor centro. E eu vou da agricultura familiar que produz o Dendê, até o biocombustível sendo produzido aqui em São Francisco do Conde, ou Candeias, numa planta, uma nova planta, que não é a planta da RELAN, não é aquela refinaria que está aí num processo de recompra, de negociação, mas uma planta nova de biocombustível, totalmente com base em óleo vegetal. Isso é transformador de realidade lá no interior, sabe? Então a gente tem pensado em pesquisas que tanto gerem resultado para a nossa indústria, mas também consigam distribuir renda, não é só aumentar a renda da indústria. Botar dinheiro na indústria que fica aqui empregando na RMS é bacana, gera emprego na RMS é importante também, mas é aquela que cresce lá no interior. Para gerar emprego lá na ponta, não ter um êxodo tão grande e aumente o volume de riqueza que tem naquele município, e isso gere o volume de riqueza, você bota lá, vai para o comércio, paga imposto, vai para a prefeitura. Então é a roda da economia começar a gerar melhor a partir do investimento em ciência e tecnologia. Fantástico, é fascinante e promissor, não é? Porque são muitas as frentes e o potencial é grande para ser explorado ainda. Economia do Mar, não posso deixar de falar, a gente tem o maior litoral do país e não explora a economia do mar como deveria, estamos montando um projeto, semana que vem tem novidade, lá com a Codeba, bacana, um centro de economia, na verdade das águas, porque não falo só do mar, porque tem muito rio na Bahia, é importante, na Ribeira, que a gente também está para lançar, tem muita coisa acontecendo, bastante investimento. E traga essas novidades para a gente, então logo cheguem, está certo? Vamos sim, vamos sim, informar. Muito obrigado André Juazeiro, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia, animado aí com essas várias possibilidades e a gente deseja sucesso, muito obrigado pela disponibilidade. Eu que agradeço pelo espaço, obrigado a vocês. Um abraço forte. 8h52 agora.